Estou dizendo claramente, se ganhar, quero constituir uma base de sustentação a partir de um novo realinhamento histórico que coloca o PT, o PSDB e as pessoas dos partidos de tradição democrática de esquerda e aqueles homens e mulheres de bem que se mobilizam para o partido. Um dia deles se disseram que isso é pensar positivo a realidade política. Não é. É a busca de um governo de união entre aqueles que em cima de programa. Isso é preciso construir no Brasil. Se não construir no Brasil, nós vamos continuar com o sequestro da política após eleição. Na hora de ganhar, aparece uma figura, um personagem, tudo bonitinho, tudo certinho. Depois começam a surgir os donos do projeto, os que de fato estão por trás. Nós, desde cedo, estamos dizendo que nós estamos fazendo aliança com o núcleo vivo da sociedade. E que aqueles que querem se aliar por propostas, por projetos, estamos abertos para conversar e compor PT, PSDB, pessoas de bem do PMDB, de todos os partidos. Porque o Brasil merece. O Brasil merece que tenhamos um olhar de baixo para cima.